Segundo o vôlei fã, aí você já sabe, dia do nosso vôlei que te fabene, agora na terra da bota o assunto é decisão. No masculino teremos o confronto brasileiro e um dos times chega pela primeira vez a decisão. Um cenário bem parecido com o do feminino, onde o escandite da Carolina também debuta numa final. É, mas o... Insuportável. Acabou batendo o Novara e estará na decisão, medindo forças exatamente contra o time da Carol. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. É isso, o adversário do Perú de Anagrande final será o Monza. O quinto e último jogo da série semifinal foi uma partida emocionante. E o time do levantador brasileiro Cachopa levou a melhor fora de casa por 3x2, com direito a 17x15 no set decisivo. E olha que o Monza chegou a abrir 2x7x0 e acabou permitindo ainda um empate do Trentino. Os canadenses Lupke e Mar dividiram o protagonismo, cada um marcou 23 pontos. O japonês Han Takahashi contribuiu com 19 acertos. O maior pontuador da partida veio do Trentino, oposto o Hitlick, com 31 bolas no chão e 65% de aproveitamento ofensivo. Alessandro Micheleto marcou 17 vezes e o também ponteiro Lavia contribuiu com 15 pontos. Vale lembrar que é a primeira vez que o Monza chega numa decisão de Scudetto e também que o Trentino abriu 2x0 nessa série semifinal. Com isso, teremos o duelo brasileiro entre Flávio e Cachopa na grande decisão. A melhor de 5 da final prevê jogos nos dias 18, 21, 25 e 28 de abril, além de 1º de maio. Depois de sofrer a primeira derrota na temporada para o Novara no jogo 2 da série semifinal, o Coneliano não deu chances ao adversário no jogo 3 e venceu em casa por 3-7x0, avançando a decisão e marcando encontro na grande final com o Scandite. A partida teve pouco mais de 1 hora e 20 minutos de duração e terminou com parciais de 25-19, 25-22 e 25-20. A melhor enquadra foi a ponteira Plummer, com 15 acertos, um deles no bloqueio. No ataque, ela rodou 11 de 21 com apenas um erro, o aproveitamento de 61%. No passe, ela foi a jogadora mais exigida pelo saque adversário e terminou com 35% de positividade em 20 recepções. A também ponteira Robinson dominou o fundo de quadra com 76% de eficiência na recepção, sendo 65% de excelência no fundamento. A americana terminou a partida com 12 pontos e 52% de aproveitamento ofensivo, derrubando 11 em 21 recebidas, cometendo dois erros. A maior pontuadora da partida foi a oposta Isabelle Raac, com 18 pontos, todos no ataque, fundamento no qual ela obteve 67% de aproveitamento, definindo 18 em 27 com dois erros. Destaque também para a central Lubian, melhor sacadora e bloqueadora do cone nessa partida. Foram dois aces e três bloques, terminando o duelo com sete pontos no total, chocando um total de zero pessoas. A levantadora Volas brilhou na distribuição, 58% de sucesso ofensivo. A polonesa ainda fez um ence e marcou um ponto de bloqueio. Do lado do Novara, Marina Markova se despediu como a maior pontuadora, com 15 acertos e pontuando em todos os fundamentos, com um ence e um bloque. No ataque, 13 bolas no chão e 29 recebidas, aproveitamento de 45% com dois erros. A central Ana Danese contribuiu com sete pontos, dois deles no bloqueio. Também marcaram sete pontos as ponteiras Shakmari e Bozzetti. A húngara MVP do jogo 2 foi bem marcada e terminou o jogo com apenas 37% de aproveitamento ofensivo, em 19 bolas recebidas. A italiana teve aproveitamento semelhante, 38% em 16 recebidas, com dois erros. A Líbero Fersino fez boa partida, com 82% de eficiência na recepção em 11 ações e 64% de passes perfeitos. Agora me conta aqui nos comentários, quais serão os campeões italianos entre Perúdia e Monza? E aí, Flávio ou Cachopa? Qual deles vai levantar o caneco? Coneliano Scandite, você vai torcer para quem? Para o Scandite da Karol ou para o... Insuportável. Coneliano, não deixa de colocar aqui na caixa dos comentários, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo até o final. Por favor, não se esqueça do like, da confiança, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado cada vez que um vídeo novo for para o ar. Eu lembro que apoiadores têm acesso antecipado aos conteúdos. Ótima semana para todos vocês. A gente se vê!